Olá, meus caros. Vamos conversar um pouquinho a respeito da questão do Vale Transporte. Nós já falamos várias vezes sobre Vale Transporte, cada vez delas tratando de um aspecto diferente. Hoje eu quero falar para vocês a respeito daquelas situações em que a empresa tem o desejo de pagar o Vale Transporte ao seu trabalhador em dinheiro. Então, vamos fazer um pequeno resumo do que a gente já conversou sobre isso. Vale Transporte é uma obrigação de todas as empresas, as empresas têm que conceder aos funcionários o Vale Transporte. Esse Vale Transporte tem que se representar através da empresa, entregar para o trabalhador passes ou créditos nos cartões magnéticos para que o trabalhador possa se locomover de casa para o trabalho e depois do trabalho de volta para casa sem usar o seu próprio dinheiro. No final do mês, a empresa pode descontar do trabalhador, relativo àquele dinheiro do Vale Transporte que ela deu nos passes ou no cartão, o equivalente até 6% do salário do trabalhador. Então, imagina o seguinte, um trabalhador que ganha R$ 1.000, ele pode gastar até R$ 60 para o transporte da casa dele para o trabalho. Se esse trabalhador ganha, digamos, R$ 40 para o transporte mensal durante o mês, a empresa dá os R$ 40 na forma de vale de passes ou na forma de crédito do cartão, o trabalhador usa isso e no final do mês a empresa tem o direito de descontar os R$ 40 integralmente porque é menos do que 6%. Se um outro trabalhador que ganha R$ 1.000, gasta R$ 100 por mês para ir trabalhar, então a empresa dá R$ 100 para ele ou em passes ou em crédito no cartão magnético, o trabalhador usa aqueles R$ 100 ao longo do mês e no fim do mês a empresa pode descontar até R$ 60, 6% do salário. A discussão que nós vamos ter nesse nosso vídeo aqui é o seguinte, ao invés de dar o passe ou de fazer o crédito no cartão magnético do trabalhador, eu posso dar o dinheiro para ele? Então, deixa eu contar para vocês o que acontece. O entendimento sempre foi no sentido de que não. Tanto o Ministério do Trabalho quanto o INSS, eles sempre adotaram a prática de autuar as empresas que pagam em dinheiro. Então, se ao invés de você dar passe ou dar o crédito no cartão magnético, você dava o dinheiro para o trabalhador, você estava sujeito a ser autuado ou talvez até já tenha sido autuado por conta disso. Recentemente, o Supremo Tribunal Federal emitiu uma decisão, numa ação específica, mudando esse entendimento e dizendo que pode sim ser pago em dinheiro. Agora, é importante que você fique atento. Isso foi uma decisão do Supremo Tribunal Federal, que é a maior corte brasileira, mas tomada num determinado processo que está tramitando na Justiça e que se referia a um caso específico. Então, a minha recomendação é você, é o seguinte, é que você pague sempre o vale-transporte, que você priorize pagar o vale-transporte ou através de passes ou naquelas cidades em que é possível com crédito no cartão magnético. Não dê o dinheiro para o trabalhador. Quando, por alguma razão, não for possível pagar com passes ou com cartão magnético, minha recomendação é que você comunique ao sindicato da categoria que você não pode pagar em passes e aí, com a autorização do sindicato, pague em dinheiro. Então, seja cuidadoso. O Supremo Tribunal Federal diz que pode pagar em dinheiro, mas eu recomendo que você vá com calma com relação a isso, tá bom? Muito obrigado. 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 Obrigado.